Leitura do Livro do Gênesis Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo dois dos seus servos e seu filho Isaac Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado No terceiro dia, Abraão levantando os olhos, viu de longe o lugar, disse então aos seus servos Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá, depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós Abraão tomou a lenha para o holocausto e apôs as costas do seu filho Isaac Enquanto ele levava o fogo e a faca, e os dois continuaram caminhando juntos Isaac disse a Abraão Meu pai, que queres meu filho? Respondeu ele E o menino disse Temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho E os dois continuaram caminhando juntos Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar Colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo Abraão, Abraão Ele respondeu Aqui estou E o anjo lhe disse Não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho Abraão passou a chamar aquele lugar O Senhor providenciará Donde até hoje se diz O monte onde o Senhor providenciará O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu E lhe disse Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor Uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único Eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência Como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra Porque me obedecestes Abraão tornou para junto dos seus servos E juntos puseram-se a caminho de Bersabeia Onde Abraão passou a morar Palavra do Senhor Graças a Deus Responsório Andarei na presença de Deus Junto a Ele Na terra dos vivos Eu amo o Senhor Porque ouve o grito da minha oração Inclinou para mim Seu ouvido No dia em que eu o invoquei Prendiam-me as cordas da morte Apertavam-me os laços do abismo Invadiam-me a angústia e a tristeza Eu então invoquei o Senhor Salvai, ó Senhor, minha vida O Senhor é justiça e bondade Nosso Deus é amor com paixão É o Senhor quem defende os humildes Eu estava oprimido e salvou-me Libertou minha vida da morte Enxucou de meus olhos o pranto E livrou os meus pés do tropeço Andarei na presença de Deus Junto a Ele Na terra dos vivos Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Naquele tempo Entrando em um barco Jesus atravessou para outra margem do lago E foi para a sua cidade Apresentaram-me então Um paranítico Deitado numa cama Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paranítico Coragem, filho Os teus pecados estão perdoados Então Alguns mestres da lei Pensaram Esse homem está blasfemando Mas Jesus Conhecendo os pensamentos deles Disse Por que tendes esses maus pensamentos Em vossos corações? O que é mais fácil dizer Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer Levanta-te e anda Pois bem Para que saibais Que o filho do homem Tem na terra Poder para perdoar pecados Disse então Ao paranítico Levanta-te Pega a tua cama E vai para a tua casa O paranítico então Se levantou E foi para a sua casa Vendo isso A multidão ficou com medo E glorificou a Deus Por ter dado tal poder Aos homens Palavra da salvação Glória a vós Senhor A reflexão é de São João Crisóstomo Quem pode perdoar pecados Se não Deus? Apresentaram-lhe então Um paranítico São Mateus Diz simplesmente Que esse paranítico Foi levado a Jesus Os outros evangelistas Narram que foi descido Por uma abertura no teto E apresentado ao Salvador Sem nada a pedir Deixando que fosse ele A decidir sobre a cura Prossegue então o evangelho Ao ver a fé daquela gente Isto é Dos que lhe tinham levado O paranítico Reparai Que algumas vezes Cristo não faz caso nenhum Da fé do doente Talvez porque ele seja Incapaz De a ter Por estar inconsciente Ou possuído Por um espírito mal Mas este paranítico Tinha uma grande confiança Em Jesus E Cristo Responde a essa confiança Com um prodígio Extraordinário Com um poder Que é próprio de Deus Perdoa-lhes os pecados Mostrando assim Que é igual ao pai Como já tinha mostrado Quando dissera Ao leproso Quero Fica purificado Quando Com uma só palavra Tinha acalmado O mar em fúria E quando Como Deus Tinha expulsado Os demônios Que reconheciam Nene O seu soberano E o seu juiz Aqui Mostra Aos seus adversários Para grande Espanto Destes Que é igual Ao pai E o salvador Mostra também Mais uma vez Que rejeita O que é Espetacular Ou fonte De glória Vã A multidão Pressiona-o De todos os lados Mas ele não tem pressa Em fazer um milagre visível Curando A paranisia Exterior Desse homem Começa Pois Por fazer um milagre Invisível Curando-lhe A alma Cura Infinitamente Mais vantajosa Para o homem E Na aparência Menos Gloriosa Para Cristo Música Música